Aí dentro. É isso. Aí dentro! Nossa! Oh não, literalmente tá aí dentro. Nããão! Vocês aí não tão vendo nada! Vocês não tão vendo nada. Porque tá tudo... Tudo borrado. Vocês tão vendo... Tudo borradaço. Vocês tão vendo o voto de gatinhos dançando. É, bota o Nian Cat. Eric, vai tomar no teu cu, Eric. Agora eu vou ter que botar essa porra. Bota o Nian Cat na tela. Beleza, beleza. Bota o Nian Cat. Fudendo lá atrás. Obrigado! 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 Obrigado, Deus, pelo pão de cada dia. De novo, não. Não. Tu que tava botando, cara? Eu sei. Porra! Eita. Morreu sangrando. Muito ruim. Morreu sangrando. Oh, vocês lembram do meme? Tá sangrando! A xaraca tá sangrando! Tudo bem desses memes? Isso. Tá lá atrás, né? Mas é muito bom. Tá sangrando! Nossa, eu imagino se voou alguma coisa em vocês, né? Chama o Clávio no WhatsApp pra poder... Meu Deus! Bota a música, mano. Mano, eu dei um de dano nele. Tem cinco mil... Ah, mano. Tem uma teta ali. Oh, mano. Isso é sacanagem, mano. Isso é sacanagem pra caralho, mano. Literalmente, né? Literalmente. Literalmente. Opa aí, véi. Eu acho que eu vou mostrar pra manter uma boa posição. O barulho do controle. É, véi. É, porque tem que ficar... Literalmente, ele fala que você tem que ficar mexendo em qualquer direção. Mas ele tá boa, véi. Eu dou um de dano nele, véi. Ah, mano. É fudendo. Ele me danou 400. Mano, tu vai perder. Vai viver nessa cena. Não vou. Só porque é pra passar... Ah, não. Ele tá perdendo muito veneno, tá vendo? É, ele toma dano nas minhas coisas que eu dou nele. Tipo, o fogo, o assangramento. Mas bater nele não faz porra nenhuma. Tem que tirar a armadura dele. Carvalho. Não. O saco do jovem nerd. O senhor K deu um bicudo nele. Não, foi jovem nerd que andou pelado e deu uma bicuda nele. Pisou aí em cima, né? Simpá. Pô, mano, ele vai morrer, mano. Tu vai ganhar. Vai. Se não tivesse congelando e dando fogo em sangramento ao mesmo tempo. 100 gramas vezes 5? Uma das piores coisas que a gente consegue fingir a gente mesmo é conseguir sentar no próprio saco, né? Caralho. Vai pra cá, né? Vai pra cá, né? Pula, 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 pula. Ah, tá, ok. Eu queria botar esse vídeo. É ele que me mandou o vídeo que eu ia botar. Do Bob Esponja. Dos gatos dançando. Ah, tá. É, primeiro rap do Bob Esponja. Ah, passou, passou. Finalmente passou. Eu quero o cara dormir com a roupa da sua. Pega do meu Deus, meu irmão. Ah, eu vou retornar no corpo. Ah, eu vou retornar no corpo. Oh, minha do Deus. Cara, essa música é muito boa. Eu posso diminuir o tamanho de baixo. Que pagao. Tá igual você consegue entrar nos buraquinhos, né? Pode. Sim, since a lot of our best guys were dead by your hand, can you help us collect Undermost? We just need a few more to Maracorda. Peguei a porra de uma... começou a secundar. Tu não tem um... no... não tem que... Ah, caralho! Tu não tem que ir pro Canadá! E aí tem uma cena muito bizarra lá também. Vai no 2. Não, tem, acho que tem também. É nesse, é nesse. E aí, tipo, tu fica dois e dois juntos. Não, no 2 não tem como ir pro Canadá, tá fechado. Oi, mãe, eu vi vocês trazendo. Do nada. Ei, tem uma reunião de emergência no Albert Forest. Depois disso teve um sexo sem mim. Sim. Meu Deus. Mano, eu vou deixar o Buddy, o Buddy é mais roubado. Ele é muito roubado, mano. Licura, dá dano. É, e ele dá muito dano. Sim. E a ult dele é muito roubada. Sim. Caralho, achei que eu vou ter que pegar picareta, mano. O que o Manuel Gomes se transformou do começo até o fim da cena. Ele era um cara... Não, não é Furry. Ele era um judeu classe média e agora virou um guerreiro. Suat. Suat. Furry. 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 Para. Pô, mano, bota o gelo, mano. Fogo e gelo é o melhor bagulho que vai fazer. Tipo, deixa o cara lento. E ainda... Você joga Minecraft? Vou jogar Minecraft. Se ele não é fã, ele é fã do Ted. Ted com 3. 46. Caralho. Esse é хode? É o meu Ted. M112. M116. M116. E ver a ca deciso desse cara, velho. Comições... Fale com o cara não at sangra porra. Aqui. Não é aqui cara, só burro E aí, o que é que eu vou te dar? Ai, eu vou te dar no microfone Ai, eu vou te dar no microfone Ai, eu vou te dar no microfone Caralho Mó silêncio Mó silêncio É como se fosse o cara E ele? Obrigado, Eric Obrigado Vocês acham que é engraçado como os Drow Elves da Média podem usar o Powerpoint Vocês, isso é sério Por que não tem uma história? Foda-se, quer ver a história compra o jogo Compra o jogo, pirate-a Pirate-a não Pirate-a não Pirate-a não Não, só na Pirate é porque eu não achei mais um link Não, porque eu não achei mais um link O LK é um alívio de mim. Minha empresa está aberta. A busca da caneta ainda está em aberto. Eric, para de mandar vídeo de gato dançado. Eu vou botar um por um. Ou tu pode escolher um e ser preguiçoso. É verdade. Obrigado, Eric. Você me ajudou a minha preguiça. É porque eu tenho um toque quando estou editando. Ah, então eu vou mandar mais três. Não, manda não, manda não. Ia ser o último agora, mas eu vou mandar mais três. Que pariu, mano. Essas amizades que eu tenho. Eu posso mandar gato egípcio e aí você vai decidir de botar qualquer gato. Não, manda aquele gato árabe. Ia ter um gato árabe. Toma, tenho 25 amigos. Não, manda o outro gato árabe. Que o cara canta. Eu sei lá, só estou conseguindo pensar naquele. Ô, Long Johnson. Com... Não, é o que o gato tá com um pano aí ele passa cantando. Deixa eu ver se eu acho aqui. O que é isso? É esse mesmo, é esse mesmo. Vou dar copyright, cara. É esse mesmo. Tô com fome, ó. E daí? Putz, caralho. Cara, eu comi meus pastelzão, tava mó bom, mano. Saudade dos meus pastels. É incrível como o Mano Gomes, ao invés de dar umas piscadas, velho. Sim. Eu sou o Mano Gomes. Ele é muito preferível. Eu tô pegando as coisas dele, foda-se. Ah, tem que roubar mesmo, foda-se. Vou fazer uma piada aqui, né? Beleza, beleza. Fazer uma piada pro censura. Vamos. Me devolveu meu iPhone, meu. Demônio. Vou tomar só picaretada, melhor. Ih, que papai é esse? É... Caralho! Você está terminando. Ah, tá? Raiva menstrual. O cara tá atacando com um cachorro, caralho, ele é muito foda que ela recebeu o dono pra caralho, ainda tá com a vida chiona A porra, 11 mil de vida, caralho, uma bola de basquete dá nada de dano, pior, a mana me dão com tampão velho Pô, ainda tá no hard, tá no hard, escolhe Caralho, é problema Acho que eu vou tirar, tá me tirando, garai Não, não, tá tirando, garai E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cheirou fobia o momento Ele passa tanto tempo como os luteus, ele passa tanto tempo como os luteus que já tá entrando no papel Ô véi, cala a boca, pai, que isso, mano O Eric baixa o clima lá pra casa do cara O Eric quer que o vídeo seja escorrido com o canal Sim Fuma, 3 mil de vida, dá pra matar Cuidado, nem reclama, nem reclama, nem bate Nem bate, ó, nem bate, ó Nem bate, ó Nem bate, ó Nem bate, ó Nem bate, nem bate, matou Cuidado com a lapada Escuta a lapada Escuta a lapada Mas que bosta Tipo, vou morrer Bosta Vai morrer, tem que ressuscitar o teu... Eu não tenho bagulho, velho Tá ressuscitando Aí... aí é foda O cara vem sem preparo Vai perder, vai perder Não vou, velho Olha isso, mano Olha isso, mano Um ataque e ela destrói tua vida Olha isso Defende ainda Põe, velho Caralho Pegue meu iPhone de novo Agora eu vou trazer Justiça e Swifter Fique fora do meu quarto Vem Quebrou a irmã da porrada Porque ela pegou o iPhone dele Tá mais disseste Pô, velho Você não pode me ver Obrigado Deus, eu sou um fã de cada dia. Eu tenho descobriu! Você tem que me ensinar para ver o que você faz, cúbido! Ah, eu vou aumentar meu pipi. O que é que é agora? Pô, ninguém fala mais nessa porra, não? Tava fazendo um bagulho aqui. Eu me distraí porque eu não sei mais o que está acontecendo. Eles estragam o pô de gato dançando. Porque ele está mandando só o vídeo de gato dançando. Só que eu acho que a gente está já na metade do jogo. Tem bastante coisa para rolar ainda, se eu não me engano. Tem. Tem que entrar na época de aborto. Ah, pode crer, né? Mas isso não é missão secundária? Não, não, não. Não. Eu dei os lutadores o melhor Willi rodo lá uma vez. Puts. 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 Tem mais 20 episódios. Tem mais 20 episódios. Tanta série que a gente podia fazer sem editar nada, né? A gente vai escutar. Sim. Foi dando uma tela. Ué cara. Ah mano. As próximas não vai ter que censurar nada não. O que é isso? Os garotos querem a gente jogar com eles? O que é isso? As próximas depois da outra. Que vai ser de South Park. É. Mas South Park 2. Pior. O que é isso? É. 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 Eu pensava que... É. Tem mais tidakuesto. Tem mais uma ideia de Irene. Não sei se ele não acreditava do shopping. Anny secou. Lut decide o 수μα de…? Eu não me interessava achar em termos dos slime. Nesse salários buscam em termos de Ura. Beato 10 é um grande desespero. Olha. Tem que Zumarga se juntou-se. Agora facou-se um deatação? Não tenha estado pra mentira para o aborto, então você não tá na polícia. Os governos no acabo de noite escreve aí sco Hilcki. Canto Musk né. N perdeu suas doenças a ideias dawiąza. Tem que falar isso pra ele, velho. Tem que falar, velho. Ele pegou o problema do PC dele, que nem ele fez uma troca de alma. Ele infectou o PC. Sim. Ele fez uma troca de alma. O do PIB de funcionável, ele falava... Agora o meu funciona e ele quebrou. Caralho, vai virar uma garota agora. Nem vi que as meninas falou. Vai virar uma garota. Estou esperando você no parque. Tudo que você tem que fazer é provar de ser o bebê de longa distância. Quando o trabalho está feito, venha me ver. O que? Encontra Jesus. Nossa, Mônica achar que você é o namorado da bebê. Para provar que ela é uma puta. Caralho, caralho. Caralho. Ah, é agora o bagulho daqui. Correto. Caralho. Cara, qual é a chance da gente ter falado disso? Nesse específico episódio e seu episódio que a gente vai pra cá. Sim. Pô, vocês são mentirosos pra caralho, né? Eu não sei se vocês aguentavam mais o episódio. Não, a gente aguenta. Eu tô aqui jogando. É o que eu tô falando aqui. Tô falando do Eric. É. Agora eu tô dormindo. Eric, você tem que ajudar a render, cara. Não pode ser só eu aqui. Deixa eu ouvir um barulho aqui fora, viado. Eu não fechava a janela, viado. É o corta-bum. Cala a boca, filho da puta. Eu te estupro, mano. O corta-bum do Zé Volta aí. O mano cai, mano. E vazia meu endereço. Mas tem os inventadores. Pô viado, apaga aí, vazia meu endereço. Apaga o vídeo, apaga o canal. Apaga o canal agora. Algumas manhãs eu estou acordando com os 4 assholes. Eu tenho que cortar essa parte também. Mas é que eu lembrei que teve um dia antes que você tava falando. A calcã é muito perigosa com o meu pai. É melhor o maracanã. É nos dias seguintes maracanã. O índice de assalto é assalto a cada 6 horas. Pô, pra falar a verdade. Mano, eu acho que o calcã é o melhor bairro. O calcã não é um bairro, Murilo. O calcã é um município. Eu sei. Eu sei. Por isso essa é uma piada. Eu não gosto de fazer piada, então. É uma piadeira. Eu gosto. Não, eu sou. Eu sou. Assim, ó. Eu acho que eu... Eu sou. Obrigado. E a parte toda que eu falei no episódio vai ter que ser cortada. Porque o vale deles também. E aí volta pro silêncio. Volta para o silêncio. Legal que tem um monte de... Eu vou abrir o sul e procurar um. Mano, o que é que vocês acharam assim da menina que ela... Tem um... Tem um... Tem um premiação. E... E ela... Pegou uma merda de luxo acima e ficou fedendo a pessoa do lado. Que? Hã? É o evento de K-Pop que teve uma premiação. Mas, irmão. Tu me acha com um cara que vou saber? Evento de K-Pop? O que que rolou no evento de K-Pop? Eu conheço um monte de seu Facebook. Eu só sei que a menina... Eu não sei se era protesto. Tem gente que diz que pegou o Twitter antigo dela. E que ela gosta. Ela tem tipo vetiche nisso. Mas ela foi lá e cagou no evento. E ficou fedendo o evento inteiro. No evento. Tipo, no chão. Nós trouxemos alguém que poderia ser interessado. Não, disseram que até no lugar todo. No palco. Não sei se... Cagou no palco. No palco. Caralho. Caralho. Cagou no palco. Ela se cagou toda. Ela cagou o evento inteiro. Literalmente. É tipo aquelas AI. Ixi, meu cu de bosta. Eu imagino que alguém... Mesmo que você tá num lugar... Eu estava lá batado de bosta. É um episódio daquele negócio do Hermes e Renato. O merda acontece. Ah... Nossa, aquele episódio do Hermes e Renato. Eu não consigo assistir, mano. É muita vergonha alheia pra mim. Hermes e Renato é bom, mas é muito vergonha alheia. Eu amo daquele... O cara não conseguia cagar fora de casa. Ele perdeu a casa. Caralho, ele é muito bom. Tu tá ligado que tu foi num parquinho só pra bater em criança e voltar? É, mas eu sou criança. Murilo, imagina só que você tá num lugar... Num evento... Aí alguém pede a mão pra te... Pra se levantar. Mas cara, eu chuto. Você chuta como se fosse um lumbi, né? Mano... Mano, assim... A partir de hoje, se eu for em qualquer evento que seja... Eu não pego mais na mão de ninguém. Vamo pular essa porra pra uma facada. Pô, despula essa porra. Vamo acabar essa porra desse jogo. Ai, que legal! Uááááu. Mano, eu jogava esse joguinho aqui quando era crescente, hein, Miguel? Pô, eu também. Sem caô. Pô, esse aqui é bem puta. Eu lembro de ir na lan house e jogando esse joguinho. Faz o Manoel Gomes. Qual o nome daquela música do Manoel Gomes? Vagabunda. A música do Manoel, do Manoel. Vagabunda. O nome dela é Laura, é? Laura, Maura. Os caras usam o Manoel Gomes em tudo, não sabem a música dele. Uau. O nome dela é Maura. Ah, é Maura. É Maura, né? Se ela é Maura. Eu acho. Vamos entrar na clínica. Assim que começar a missão, acabou. Acabou. Ai dentro. Ai dentro. Ai dentro. Ai dentro. Ai dentro. Ai dentro. Come on, I'm sad, I can't ever meet some friends, man Like that!